Se você é mau e vai atacar, pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mau não se eterniza, depois de vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixo a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Ametista, na Perylina e Steven Se você pudesse, quero imaginar Viemos além do sol Até aqui chegar, nesse planeta azul Tão belo e valioso, vamos te proteger E proteger sua terra E proteger sua terra E proteger todos Vou lutar, pois aqui eu sou livre, pra conviver e ser como eu sou Em nome de Rose Karts eu vou lutar, por tudo em que ela acreditava Ele tem pelo lugar de onde sou, a terra é o que eu conheço e dou valor Vou lutar, pois um dia eu serei, o que todos querem que eu seja quando crescer As ciências são poucas, não serão fáceis, mas unidas iremos estar Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixo a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Ametista, na Perylina e no Steven E é pra você Obrigado.